Com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, o trabalho não para. É escola sendo reformada, é UBS sendo recuperada e as estradas vicinais não foram esquecidas não. A gente está aqui na zona rural do nosso município. Vice-prefeito, que obra é essa? Nesse momento estamos aqui na estrada da Francilisa, que dá acesso ao Lidago das Guarimas e demais comunidades. Uma estrada de suma importância para essa região, da qual há muito tempo não havia um trabalho de melhoramento e empissarramento. Essa é uma das marcas da gestão Coroba. Nós não estamos só raspando as estradas, nós estamos fazendo um melhoramento por completo. E fico muito feliz da minha equipe da infraestrutura, juntamente com o prefeito Coroba, estarmos fazendo aquilo que o povo espera de nós. E é assim que se trabalha.